Se tem uma coisa que eu tenho certeza que todos nós jogadores de Free Fire gostamos, é de acordar com a mirinha, já acordar com aquela sensibilidade perfeita, puxando e travando a mira na cabeça dos nossos oponentes, fazendo 10, 15, até mesmo 20 kills em todas as partidas que jogamos. E eu particularmente acordei com essa sensibilidade hoje. Quer descobrir qual a sensibilidade de configuração? Vem comigo que no meu vídeo de hoje eu passo e revelo ela para você. E aí rapaziada, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, quem vos fala sou o Drag. Vou estar passando para você no meu vídeo de hoje uma sensibilidade de configuração mobile híbrida, para você utilizar ela e subir capa no Free Fire em qualquer modo de jogo. Essa sensibilidade aqui é uma sensibilidade que serve para você jogar 4 estados apostados, partidas sanqueadas, partidas de gladiador, partidas de CS, independente do mapa, essa sensibilidade vai estar funcionando e puxando na cabeça igual Harker. Então já deixa o likezão no vídeo, inscreva-se no meu canal caso você ainda não seja inscrito e compartilhe o vídeo com dois amigos para você também dar aquela moral. Se você for inscrito brabo e inscrito fiel, perifique-se o sininho que está ativado e marcado na opção todas, para você sempre ficar por dentro das minhas melhores sensibilidades e configurações do Free Fire. E logo no começo do meu vídeo de hoje eu quero ter mandado sua visão especial para alguns inscritos e alguns parceiros bravos aqui do canal. Um salve para o Lima FF, salve para a Kátia Cristina, um salve para o Naruto Uzumaki e um salve para o Rafael Silva que comentaram muito no meu último vídeo. E se você é meu parceiro ou minha parceira que esteja vendo e quer ganhar sua visão especial do Drag no vídeo de amanhã, basta você ativar o sininho do canal e marcar ele na opção todas e estar comentando a hashtag Gosto50k ou hashtag MelhorSense ou então hashtag EuAtiveiOSininho. Com as pessoas que mais estarem comentando, eu vou mandar sua visão especial no meu próximo vídeo. E meu príncipe, em todos os meus vídeos eu sempre faço e trago um sorteio de diamantes para você, meu inscrito fiel. E o sortudo infelizardo que ganhou os diamantes do meu vídeo ontem foi o meu parceiro Xiaomi Shock, que comentou muito e o comentário dele acabou sendo escolhido e sorteado. Meus parabéns aí meu príncipe, muito obrigado por acompanhar o meu canal e o meu conteúdo. E Drag, como eu faço para estar participando desse sorteio de diamantes que ocorrem diariamente? É muito simples e bastante tranquilo, meu rei. Lá se você deixar o like usando o vídeo, inscrever-se no meu canal caso você ainda não seja inscrito e ativar o sininho marcando na opção todas. E basta depois de fazer isso comentar a hashtag MelhorSense e o seu ID do lado. Comente a quantidade de vezes que você quiser conseguir, quanto mais comentar, mais aumenta as suas chances dos diamantes você ganhar. E começando a passar as configurações do meu vídeo de hoje, a primeira coisa que eu vou estar passando aqui para você é as configurações dentro do seu jogo. Configurações essas que são muito importantes para você subir capa dentro do Free Fire. E a primeira coisa que você precisa estar fazendo é estar colocando a sua mira no padrão. Caso ela esteja no preciso em mira ou no controle total, você vai estar mudando e colocando ela no padrão. A sniper rápida você vai estar colocando no ligado. O indicador de dano você vai estar colocando no clássico. E o efeito visual que eu mais recomendo você estar colocando é no sem sangue. E eu vou estar passando aqui agora para você os melhores botões de atirar que ficaram perfeitos para essa sensibilidade e configuração. Uma das funções que mais ajudam e mais importa você subir capa dentro do Free Fire é o botão de atirar. E hoje eu vou estar passando para você três que ficaram perfeitos para essa sensibilidade e essa configuração. Caso você queira, você pode pegar as configurações do meu vídeo de hoje e estar colocando no seu celular com o botão de atirar que você mais gosta de jogar e o que você já é mais acostumado. Caso você ache que a sensibilidade já ficou perfeita para todas as armas, você vem e troca para algum desses três tamanhos que eu vou estar passando aqui agora. Qualquer um desses três, a sensibilidade vai estar funcionando perfeitamente e você não vai precisar se preocupar com mais nada. O primeiro tamanho é o 52, o segundo é o 44 e o terceiro é o 33. Esses foram os melhores botões de atirar que eu achei e testei para essa sensibilidade e configuração. O que eu mais recomendo você estar utilizando é o terceiro que eu passei. Mas, o que você pode estar fazendo também é testar os três e descobrir qual ficou melhor para você e para a sua jogabilidade. Esse foi o que eu particularmente gostei mais de jogar, por isso é o que eu estou recomendando para você. Eu vou estar passando aqui agora para você também algumas configurações que ajudam e melhoram a sua subida de capa dentro do Free Fire. E essas configurações que eu vou estar passando aqui para você agora ficam dentro do seu celular. Configurações essas que são as mais importantes para estar melhorando a sua subida de capa dentro do fogaréu. E a primeira coisa é você estar colocando a velocidade do cursor ou a velocidade do ponteiro do seu celular no 60%. Para colocar ele assim, basta arrastar todas as casinhas para a direita, deixar no máximo do seu celular e estar botando apenas quatro casinhas para a esquerda. A velocidade da escala, animação e transição da janela você pode estar colocando no desativado. Essa função, ela fica nas opções do desenvolvedor do seu celular, logo acima da DPI ou da menor âgura dele. E lá, você vai estar marcando as três opções que aparecer todas no desativado. O tempo de permanência ou o clique após o ponteiro parar do seu celular, você vai estar colocando no atraso muito longo. Para colocar assim, basta arrastar todas as casinhas para a direita e deixar no máximo do seu celular. O tamanho do texto ou o tamanho da fonte, você vai arrastar todas as casinhas para a esquerda, deixar zerado no seu celular e após isso, voltar duas casinhas para a direita. E o atraso a tocar e pressionar ou o atraso a manter pressionado do seu celular, você pode estar colocando ele no curto, tá beleza meu príncipe? E vou estar passando aqui agora para você, as melhores DPI's que ficaram perfeitas para essa sensibilidade e essa configuração. Caso o celular não tenha DPI, você não precisa se preocupar, pois a sensibilidade do vídeo de hoje foi testada e aprovada para todas as marcas. Celulares com DPI e celulares sem DPI, então você não precisa se preocupar com absolutamente nada. Essa sensibilidade foi testada em todas as marcas do celular. Samsung, LG, Motorola, Alcatel, Asus, Multilasers, Xiaomi, Zenfone, Philco, Asus e até mesmo para os celulares da Apple. E em todas, a sensibilidade ficou perfeita para todas as marcas e para todas as armas. E começando a passar as configurações da DPI para você, a primeira que eu vou estar passando é a DPI para celulares que suportam abaixo de 600 de DPI, que é a DPI 516. A segunda é a DPI para celulares que suportam acima de 600, que é a DPI 644. E a terceira e última é a DPI para celulares que suportam acima de 800, que é a DPI 850. Essas foram as melhores DPI's que eu achei e testei para essa sensibilidade e essa configuração. Caso ocorra de você colocar alguma dessas DPI's no seu celular e ela troca de número diminuindo ou aumentando, não precisa se preocupar porque isso não afeta em nada na sensibilidade ou na configuração. Meu príncipe, eu ativei a opção aqui do meu canal, do Seja Membro, que é uma opção que ajuda muito no crescimento dele. Caso você queira ficar por dentro desses benefícios de se tornar um membro, incluso, você pode me pedir a sensibilidade ideal para a marca do seu celular que eu vou estar encontrando ela para você, basta você clicar no botão Seja Membro, que você irá ficar por dentro de todos esses benefícios do canal. E vou estar passando aqui agora para você a sensibilidade que ficou perfeita junto com as configurações que eu trouxe para você nesse vídeo. Vale ressaltar que essa sensibilidade só vai estar ficando perfeita se você utilizá-la com todas as configurações que eu trouxe para você ao decorrer do vídeo, tá beleza meu rei? A mira geral você vai estar colocando no 98. A red dot ponto vermelho você vai estar colocando no 95. A mira 2x você vai estar colocando no 88. A 4x você vai estar colocando no 96. E a WM olhadinha você vai estar colocando no zerado. Uma dica para você estar utilizando essa sensibilidade aqui e melhorar ela ainda mais é você estar subindo capa na velocidade média. Você não precisa subir capa muito rápido, pois essa sensibilidade aqui já vai estar fazendo esse trabalho para você. Essa sensibilidade ela é tão boa que só de você dar uma puxadinha bem de leve, ela já vai estar puxando e travando na cabeça do seu oponente. Essa foi a dica para você utilizar com essa sensibilidade e eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou deixa o like e inscreva-se no canal. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Hashtag Gol 50k. Valeu falou e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.